Estamos de volta, sempre tem esse problema de esquentar o equipamento aqui, não feito para tropicos. Bom, a gente estava falando então a respeito da responsabilidade que o cidadão tem com relação ao consumo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O cidadão, na verdade, o cidadão do planeta, ele é o grande responsável pelas mudanças de clima. Porque é ele, o consumidor, e ele que justifica as empresas disponibilizarem todos os produtos que o consumidor, de fato, consome. Então, eu estava dizendo que se a gente passasse de um nível de consumo como é do brasileiro hoje para um consumo de um habitante da América do Norte, ele ia aumentar muitas vezes o consumo e, portanto, consumo de energia, consumo de recursos naturais e emissão de gases de efeito estufa. E, por outro lado, você olha para os países de África, eles gastam muito menos que a gente. Se a gente fosse colocar toda a população consumindo igual a um grande consumidor, que é o cidadão da América do Norte, o planeta não dá conta. Existem estudos que mostram que, para o planeta, com essa quantidade de gente hoje, ser sustentável, lembra daquela palavrinha sustentabilidade? Então, para ele ser sustentável, tem artigos que mostram que a gente precisaria de mais dois planetas e meio. Tinha que ter três planetas e meio iguais à Terra para que as condições fossem de sustentabilidade. Sim, mas não é só um problema do consumidor, porque precisa também de uma infraestrutura adequada. Porque, por exemplo, nas cidades grandes sempre tem preços muito elevados na cidade e, assim, as pessoas moram fora da cidade e, se não tem muita boa infraestrutura, como metrô ou pouca conexão de ônibus, eles são forçados a comprar um carro. E, assim, você está enforçado a emissão de dióxido de carbono individual, não é só uma decisão do consumidor, isso também depende da política. Perfeito, depende da política, só que os nossos representantes no Congresso, de qualquer país, é que definem quais são as políticas. E o problema é que nós elegemos essas pessoas. Então, assim, a responsabilidade do cidadão é muito grande na hora de escolher os seus representantes. E você tem que escolher aquele que tem mais a ver com as suas concepções de mundo. E hoje a gente tem que conscientizar todo mundo no planeta. Não importa se as pessoas tenham que viés político, que viés religioso, se tiver religião, o problema é que estamos todos no mesmo barco. E o barco, quando está furado, ele vai afundar com todo mundo junto. Não vai ter um ou outro privilegiado nessa história. O barco inteiro vai afundar e todo mundo que está nesse barco vai sofrer as consequências. Então, assim, de fato, a gente tem um problema histórico de planejamento de mobilidade, de planejamento urbano, planejamento de desenvolvimento. Eu sempre falo que a indústria da mobilidade, ela teve uma importância, de fato, no desenvolvimento de uma classe média no planeta. Só existe hoje a classe média da maneira como a gente entende essa classe média com acesso à formação e à informação porque gerou-se riqueza. A gente tem um exemplo da Europa feudal, em que só tinham duas classes. A classe que trabalhava para fazer a riqueza do dono da terra. E a gente tem uma mudança estrutural na sociedade, a partir da Revolução Industrial, em que você começa, então, a criar uma classe intermediária. E a indústria automobilística serviu para isso. Mas serviu para isso quando? Até recentemente. Até algumas décadas atrás, quando a gente não tinha dado conta do problema que a quantidade de veículos para a mobilidade e o consumo de combustíveis fósseis associados a essa mobilidade está causando no planeta. Então, está na hora de a gente reformular tudo. E a reformulação, ela passa, entre outras coisas, por mudança dos modais de transporte. A gente tem que privilegiar aqueles modais que têm mais eficiência. Eu costumo sempre perguntar para alunos o que é mais rápido de transportar do Brasil para a Europa se eu quero transportar um milhão de toneladas de soja, por exemplo. Eu mando de avião ou mando de navio? E, em geral, as pessoas respondem imediatamente. Não, é de avião. É mais rápido. Só que o avião vai carregar uma carga muito pequena. Enquanto que o navio, se for um cargueiro de um milhão de toneladas, eu faço uma viagem só. E aí eu ponho na ponta do lápis o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa por cada tonelada e quilômetro transportado, com certeza, é só vocês fazerem as contas, com certeza o custo ambiental menor e energético menor vai ser o transporte para o navio. Agora, isso não quer dizer que eu deva continuar transportando da maneira como a gente faz hoje, usando combustível fóssil nos navios. A gente tem que procurar soluções para fazer esse transporte. Da mesma forma, o transporte regional, o transporte intercidades, ele tem que ser repensado. No Brasil, teve uma época, década de 50, 1950, por aí, que o Brasil tinha um monte de linhas férreas que foram simplesmente destruídas para privilegiar o transporte sobre rodas, sobre pneus. E aí, hoje em dia, a gente praticamente não tem mais ferrovias no país. Eu fico imaginando o impacto, a redução do impacto, se a gente tivesse planejado, desde aquela época, a construção das ferrovias, a construção das hidrovias, porque o Brasil tem muitos rios que podem ser navegáveis, o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, que poderiam estar sendo usadas como transporte por cabotagem, e a gente não tem, não está, essas coisas não existem, de fato. A gente transporta desde o extremo sul do Brasil até o norte e nordeste em caminhão. E isso, para mim, é um desastre ambiental. Além do que, quando você constrói ferrovia, você planeja onde você vai querer que aconteça o desenvolvimento. Então, se eu coloco uma ferrovia no meio da selva amazônica, eu só vou privilegiar aquelas regiões que, para mim, são importantes de desenvolver, colocando nela uma estação. Se eu não colocar a estação de parada, simplesmente aquela ferrovia, ela não vai impactar em nada a floresta, porque não vai ter como as pessoas pararem. E hoje em dia, eu sugiro a vocês, procurem nos mapas, via satélite, o que está acontecendo com as estradas na região amazônica, que, do dia para a noite, aparece uma estrada vicinal, perpendicular àquela original, depois uma outra perpendicular àquela perpendicular, depois uma outra perpendicular. E aí você cria uma estrutura que a gente chama aqui de espinha de peixe, em que você vai simplesmente ocupando toda a floresta a partir daquele eixo rodoviário que você criou, sem planejamento nenhum, com todos os problemas que essa falta de planejamento vai causar. Pobreza, violência, tráfico de drogas, e todas as outras coisas que vocês podem imaginar aí, que podem impactar a vida das pessoas. Muito obrigado. Eu nunca pensei nisso, que essa coisa de parada, isso vai impactar. Você tem pressão, claro. Se você der uma rua, pode parar em todos os lugares, e assim tem as pessoas lá fazendo... Tem um impacto enorme. Você procura ouro... Você dá autonomia para as pessoas, fazerem o que elas quiserem naquele território. Outro assunto seria como evitar o transporte, porque tem muitas coisas que não precisam, na verdade, de transporte. Se você usa produtos regionais, você pode reduzir o transporte bastante, porque agora tem muitas regiões com monoculturas, ou café do Brasil do Rio do Sul, ou caju do Norte, ou os laranjas de outro lugar. Se você tem uma estrutura mais diferenciada, a necessidade de transporte será bem menor. E também do transporte das pessoas. Tem muitas pessoas na centro da cidade, só sentem em frente de um computador, e você tem um transporte enorme, só para isso. Na verdade, pode ficar em casa, só sentem em frente do computador lá, e evitar o transporte. Então, olha só, essa é a discussão do momento. O planejamento no desenvolvimento urbano e a relação do desenvolvimento urbano entre os centros urbanos. O grande problema, eu acho que isso não é exemplo só para São Paulo, que eu sou de uma cidade, que é uma grande metrópole, com 20 milhões de pessoas no sudeste do Brasil. E São Paulo tem um problema que a gente chama de movimento pendular, em que as pessoas da zona oeste e as pessoas da zona leste, onde tem grande concentração de população, elas se deslocam pela manhã para a região central de São Paulo, e o sistema de transporte público, o sistema de mobilidade, é precário, a ponto de uma boa parte dessas pessoas preferem ir de automóvel próprio. E aí, vão trabalhar no centro, e depois, no final do dia, voltam para as suas regiões de origem para dormir, para as suas casas. E o que está acontecendo hoje é que São Paulo está batendo recorde, após recorde, de congestionamento de trânsito, chegando a mil quilômetros no final de um dia, lá pelas cinco, seis horas da tarde, até umas oito horas da noite, mil quilômetros de automóveis parados, com motores ligados, queimando combustível fóssil e emitindo gases de efeito estufa. E aí, a questão é, como repensar isso? Eu não tenho bola de cristal. O que eu sugiro é que as pessoas comecem a pensar a respeito para buscar soluções. E essas soluções, elas não são soluções também de gaveta. Tem que ser soluções customizadas. Mas uma coisa eu sei. A gente tem que pensar em planejar cidades, em que as residências sejam construídas com materiais de baixo impacto ambiental, adequadas ambientalmente ao local de instalação dela. Tem que ter o que a gente chama de arquitetura bioclimática. Tem que respeitar a orientação. É absurdo você não pensar num prédio em que, aqui, a gente tem um problema do sol estar na face oeste de uma residência em que o quarto está localizado na face oeste. O Brasil é região tropical ou equatorial. E aí, assim, o sol no final do dia, ele é intenso e está esquentando a área em que à noite você vai dormir. E esse quarto, ele deveria estar na face leste para receber o sol pela manhã. E aí, na face oeste, você coloca uma cozinha, banheiro ou algum outro lugar em que você não vai ficar muito tempo lá. Há uma forma de você tentar evitar a necessidade de ligar ar-condicionado à noite, que é o que, em geral, acontece, por conta de não se pensar na arquitetura bioclimática e na orientação das construções, você vira escravo de consumo de energia elétrica para fazer o condicionamento. Agora, veja, isso é uma bola de neve. Se eu preciso usar mais eletricidade, significa que eu estou, mesmo no Brasil, 20% a 25% da matriz elétrica ainda é combustível fóssil. Então, se eu aumento o consumo de energia elétrica, eu estou aumentando o consumo de combustível fóssil e, portanto, estou aumentando a emissão de gases de efeito estufa, que, por sua vez, me obriga a aumentar o consumo de energia elétrica, que aumenta a emissão de gases de efeito estufa. Isso é uma bola de neve. A gente tem que aprender a repensar essas coisas. E os próprios planos diretores das cidades têm que ter uma orientação tal em que as próprias residências possam, se o proprietário assim, ou quiser, gerar a sua própria energia. Porque uma casa em que você permite que em torno dela sejam construídos prédios, torres de prédios, essa casa não vai gerar a própria energia e, pior, ela vai criar condições, ainda mais em países de clima tropical, de aumento de umidade e falta de energia solar e o desenvolvimento de fungos e bactérias. e aí você começa a comprometer a saúde das pessoas que moram nesse local. E aí você aumenta a demanda também por atendimento de saúde. E, mais uma vez, você está lá com uma bola de neve. A localização dos parques de moradia tem que estar associada com a localização localização dos prédios que vão atender as demandas da população daquele conjunto residencial. Área de saúde, de diversão, escola, trabalho, todas essas coisas, elas têm que ser pensadas de forma que você não proíba, olha só, você tem que ficar muito claro, eu não estou proibindo as pessoas de saírem de casa e se deslocarem em longas distâncias, mas estou convidando essas pessoas a fazerem distâncias curtas porque os serviços estão no seu entorno. Dessa forma, eu até posso privilegiar mobilidade ativa, como você ir pro seu trabalho a pé ou ir pro seu trabalho de bicicleta, bicicleta em que você precisa, de fato, pedalar. E aí você, inclusive, está melhorando a qualidade de vida dessas pessoas pela saúde. Então, a gente tem que juntar todas essas coisas e começar a pensar de forma sistêmica em como é o desenvolvimento da vida das pessoas para que a gente encontre aquelas curvas de mínimo de consumo de energia, o mínimo de emissão de gases de efeito estufa, mas o máximo de qualidade de vida. E não é uma solução simples, mas ela tem que ser pensada e, volto a insistir, eu convido todo mundo a começar a pensar dessa forma porque as soluções elas são customizadas e sistêmicas. Tem que ser customizada porque cada caso é um caso, cada cidade, cada localidade é um caso diferente porque tem condições diferentes. Muito obrigado, muito obrigado. Sou o senhor o fim dessa entrevista. Você precisa voltar para São Paulo? Eu espero que a gente continue desse tipo de discussão daqui para frente via internet mesmo, que eu acho que é muito importante a gente começar a estabelecer a discussão com quem está ouvindo, quem está assistindo, seria muito bom a gente começar a fazer debates a respeito disso via internet. E eu convido o Stefan, se ele puder, tiver disponibilidade, porque é óbvio, um professor tem lá um monte de responsabilidades dentro da universidade, eu na Universidade de São Paulo sou só pesquisador, não tenho essas atividades de ensino, já tive no passado, mas atualmente não tenho, então eu tenho mais tempo disponível, mas se o Stefan achar que dá para a gente tocar uma discussão sistemática também. Ah, bom, foi bom, mas...